Bom, vocês se lembram que meu objetivo antigamente era simplesmente conseguir transformar meu personagem em um dos personagens mais fortes do Xenoverse? Com meu estilo de luta e tal, essas coisas? Pois bem, eu já consegui muita coisa, inclusive eu passei um tempo jogando pra avançar meu personagem e ficar forte, completar as missões e tudo mais, né? Porque não dava pra gente ficar fazendo a saga do Xenoverse toda novamente por fazer só pra ganhar level, né? Então eu não ia trazer isso aqui que ia ser muito chato. Mas, aí eu decidi pôr algumas coisas em prática, tipo... aprender um novo conjunto de técnicas. Eu tenho dois ataques especiais e, bom, o Macaco Zapo bestial e esse Ultimate, que é um Ultimate diferente. E hoje eu planejo aprender a forma bestial. Pra quem não sabe, pra aprender a forma bestial, você precisa de falar com o Piccolo, pedir que eu acho que ele seja seu mestre, e você vai ter que fazer alguns treinamentos com ele. E, bom, com esses treinamentos vai chegar o momento que eu vou aprender a forma bestial. Então vamos nessa, né, Piccolo? Vamos começar o primeiro treino aí com o Piccolo, véi. Mano, eu tenho certeza que não vai ser difícil, vai ser muito fácil de conseguir essa forma bestial. E assim que eu conseguir ela, meu personagem vai ficar mais forte ainda. A forma bestial é muito boa. Mas, claro, que pra aprender ela com o Piccolo, você tem que primeiro zerar o Gohan, pegar um nível de amizade bem alto com o Gohan, e depois ir pro Piccolo. Conclui já? É bom, eu não zei o ataque nele, então. Eu não sei... Ah, não, deu certo. Eu falei, não sei se deu certo, mas deu certo. Bom, creio eu que é essa missão, mano. Porque você tem que falar com ele algumas vezes, não quero treinar mais, e ele vai te disponibilizar uma missão. Eu acho que é essa, porque a gente vai ter que enfrentar o Cell Max. É essa missão que você pega o bestial, tá ligado? Se essa for o Cell Max, eu consegui. É essa mesmo, ó lá, o super-herói Supremo Desperta. É isso mesmo, é o de Cell Max. Deixa eu fazer a meditação... Ah, não, calma, eu não posso. Ah, calma, minha transformação ainda tá invulnerável. Cara, ele é extremamente forte, véi, o Cell Max, mano. Já sei. Toma, 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 toma. Cara, esse aqui é o super-ataque novo que eu falei que eu consegui, véi. Ele é bem forte, como eu falei. Tá, o Gohan foi derrotado, mas agora é o momento que eu vou conseguir a minha transformação do bestial. É isso aí, virei o bestial. Técnica despertada, bestial. Agora, mano, eu vou te arrebentar, véi. Vou levar a mão ou não, mas agora tu vai apanhar muito, pai. Agora tu vai apanhar muito, mano. Meu estilo de luta agora vai mudar, eu vou ficar bem mais forte, mano. Nossa, olha o dano que eu tô dando nele, tá? Tipo, dá muito dano. Toma. Deu até aí conseguir a forma bestial, cara. Bom, então basicamente é assim que você consegue a forma bestial. É até que bem fácil, porque você precisa te falar com o Piccolo e ir pedindo pra ele te treinar mais. Caso você tiver concluído as coisas que eu falei pra vocês, pra quem tá jogando. Que é derrotar o... Ter amizade máxima com o Gohan, treinar com o Gohan, que é o treino do Gohan adulto com a Videl. Não sei se precisa também do Gohan criança, mas você fazendo essas etapas e depois indo conversar com o Piccolo e pedindo pra treinar mais, vai chegar nessa missão de você derrotar o mal maior, que é o Cell Max. Bom, com isso agora eu tenho a transformação que eu queria ter. Cara, eu já tinha o Tristinto, mas eu não tinha desbloqueado ainda o bestial. E agora eu tenho o bestial, que foi uma das coisas que eu falei que faltava pro meu personagem, porque ele tinha que ser forte em algumas coisas específicas. Inclusive, uma delas seria o ataque de Ki. Ele tava com o ataque de Ki agora e liberou uma missão nova. Ué, essa é uma missão de evento? Ué, que missão é essa? Liberou uma missão nova. Essa missão eu não tinha liberado antes, depois de eu fazer essa missão com ele. Liberou. Tá uma missão nova essa, será? Caraca, fica aqui em cima? Nunca vi nada aqui antes. Não é possível que fique aqui em cima, não tem nada aqui, velho. Cara, mas de fato ele virou uma missão nova em algum lugar por aqui. Uxi, tem uma missão nova bem aqui, mano. Tipo, literalmente aqui em cima, tá ligado? Aqui onde eu tô. A certeza vai ser algum personagem que tá voando, né? Porque ali tem o Broly, mas aparentemente não é não. Bom, de longe não dá pra ver nada, né? Tipo, de longe não tem nada. Pra trás também, obviamente, não vai ter nada. Bom, pra cima não tem como eu ir muito pra cima, porque eu atingi o máximo do mapa. Que estranho, eu tava apontando que ali tem um... Uma missão de... Não é missão de evento, eu não sei que tipo de missão é essa, velho. Mas que de fato tem uma missão nova bem por aqui. Bom, deixa eu ver se o Broly vai pedir pra batalhar comigo. Eu acho que vai, né? É, vamos batalhar contra ele, ver se alguma coisa... O que eu posso ganhar de interessante aqui. E bom, uma ótima oportunidade pra eu testar a forma bestial do Dark Knight contra o lendário do Broly. Porque agora sim o Dark Knight vai começar de verdade, tá ligado? Vai ser o personagem que agora vai começar a ficar forte de verdade. Tá bom, então. Deixa eu meditar. Respeito minha meditação. Valeu. Mano, não vou nem usar a forma bestial contra ele, velho. Nem é necessário. Ele vai apanhar sem ela. Ele vai apanhar muito sem ela. Já era. Bom. Toma aqui presente pra você. Ai! Nossa, quebrou... Nossa, o Macaco Zapo B-Shall demora muito pra sair e se segurar, velho. Muito mesmo. Nossa senhora, demora pra caramba. Mano, eu vou acabar com ele rapidinho. Vem cá, amigo. É maldito. Caraca, eu não tô conseguindo usar meus ataques nele. Estranho, velho. Não tô conseguindo usar super ataque no Broly. É, eu não tô conseguindo usar meus super ataques nele, não. Ah, tá de sacanagem aqui de novo, velho. Isso aconteceu, cara. Não bota fé, mano, que de novo isso aconteceu. Esse Macaco Zapo, ele dá muito dano. Mas também... Então, mas também pra compensar o tempo dele sair, é muito longo, velho. Deixa eu derrotar o Broly aqui sem graça. Vai ter que ser uma porrada e foi mal. Queria derrotar ele fazendo alguma firula, mas não vai dar. Ele é muito forte. Cara, ele é muito mais forte do que eu imaginava. Quase que derrotado pelo Broly. Eu acho que o ideal pra gente testar isso não seja nem colocar a meditação como no meu personagem. É colocar algum bagulho pra erguer o Ki mesmo. Vai pra lá, vai seu Boroc. É colocar alguma coisa pra erguer o Ki mesmo. Ou ver se aqui dentro... Não, aqui dentro não tem nada, mano. É muito estranho, porque aparenta ter uma... Uma missão nova bem aqui, velho. Tipo, literalmente aparenta ter uma missão nova bem aqui. Só que aqui não tem ninguém voando. Não tem nada que indique que aqui seja missão nova. Só tem personagens, tá ligado? Não tem nada que indique que seja ali a nova saga que eu possa enfrentar. Bom, deixa eu trocar. Eu vou trocar a meditação por outra coisa. Pronto. Divindade libertada. Essa daí eu gosto. Vamos fazer algumas coisinhas que talvez seja bom fazer aqui. Nas missões paralelas. Como agora eu tô com o meu personagem que é extremamente forte, eu posso fazer as missões paralelas das coisas novas que vieram com esse personagem. Porque com o meu antigo eu já usei pra pegar muita coisa. Vamos lá, então. Cara, uma missão que envolve o Yantia, velho. Isso aqui vai ser sacanagem. Muita sacanagem. E obviamente eu vou criar um time bem roubado. Time com o Vedito, o Dark Nails a massa. Um time bem forte. Pra já não dar, tipo assim, brecha pra perder. Oh, minha lenda, Yantia. Bom, esse aqui vai ser o momento perfeito pra testar o novo Dark Nails, né, mano? Vai lá, vira bestial. Caraca, toda vez que ele vai virar bestial ele faz esse mesmo bagulho? Da hora. Tipo, ele tem a mesma animação. Nossa, todos inimigos ferradinhos, mano. Vamos ver o bestial. Cara, eu sei que, se eu não me engano, o bestial é mais forte no ataque de aqui, tá ligado? Então eu não sei se o bestial é, tipo, é bom pra porradaria, velho. É, eu não sei se ele é bom pra porradaria. Eu sei que ele é bom pra ataque de aqui, tipo... Olha isso aqui. Carregou, carregou. Dale. Olha isso. Mano, praticamente você pega tudo e hit kill. É muito forte. Já era, acabou. Derrotado. Tem mais algum? Pra sobreviver ao meu... Minha forma bestial que tá absurdamente forte? Acho que não, né? Merda, eu não tenho esse ataque. Tem mais alguém não pra sobreviver minha forma bestial? Minha forma bestial é bem roubada? Derrotado. Caraca, medita, atrapalhou seu pai, hein, mano? Deixa eu brincar aqui, mano. Pronto. Maldito, fica me atrapalhando, velho. Pronto. Eu fui bem corajoso, eu sei como me cuidar. O Yantia me falando isso, só pode estar brincando. Tá, agora devem vir os inimigos fortes, né? É, os androides. Ah, a androide 21 tá junto. Legal. Quero batalhar contra ela, vamos lá. Se eu acertar, isso aqui vai dar um dano muito alto. Toma. Errei. Complicado o Makanko Zappo. Pô, isso aí, velho. Ele é um ataque que tem que carregar, cara. Esse do bestial, velho. Ele é bom, mas ao mesmo tempo que ele é bom, ele tem que carregar. Então, tipo... Acaba que anula um pouco o fato dele ser bom, tá ligado? Só dele ter que carregar já fica meio complicado. Mas no soco... Mano, mesmo assim, no soco o bestial é bem forte. Os ataques de Kida, ele muda? Deixa eu ver. Hum, nem tanto. Não muda nada, eu acho. Tipo, comparado ao... Ao instinto superior é... Bem... Bem fraco até. Ai, ferrou. Ai, 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 ai. Boa. Consegui desviar. Caraca, ainda bem, mano. Quebrei o ataque dele inteiro. Derrotei. Pronto. Agora falta outro, né? Onde é que tá? É o androide número 13. Tá batendo contra o Vedito, velho. Pô, o Vedito vai... Deve tá descendo o cacete. Ah, nem tá. Pensei que o Vedito devia tá arrebentando ele, mas não tá, não. Cara, agora ele vai apagar muito pra mim. Não tem vigor, não tem nada. É só o teleportar... Ah, Yantia. Caraca, mano. Pô, você não faz nada. Quando você faz, você vai me atrapalhar, velho. Caraca, o que pode acontecer? Nossa, tá todo mundo arrebentando esse androide, mano. Cara, se eu tivesse esse ataque de Ki, o meu combo ia ser muito melhor do que já é. Papo. Mas é muito forte o bestial. Pode falar o que for, cara. O bestial é muito poderoso. Eu não perdi quase nada de vida, velho. Tipo, o meu personagem não é forte em vida. Ele é forte em soco e várias outras coisas. E eu não perdi quase nada de vida. Nada, nada mesmo. Tipo, ele é muito forte, velho. Ele dá um dano muito grande. Tipo, muito, muito grande mesmo. Meu dano com o bestial fica muito elevado, velho. Olha isso. Tipo, mano, é uma das transformações que eu vi que mais dá dano, mano. O soco dela é muito forte, tá ligado? Tipo, super, super forte mesmo. E se eu tivesse um combo de Ki melhor aqui, eu ia dar mais dano ainda, mano. Porque, tipo, eu não tenho um combo poderoso. Vai se explodir, mas não é nem. Quê? Vai pra merda, rapaz. Isso acertou como? Tá louco? Caraca, tá todo mundo perdendo. Sério mesmo? Pronto. Dei vida pros amassos lá. Falar de todo mundo? Não. Vegito perdeu. Agora que eu fui ver, mano. O que era pra ser o mais forte, perdeu, velho. E os amassos vivinhos da Silva. Deixa eu acabar com esse Android aqui. Depois eu vou lá. Pô, tem mais um Android, sério. Ah, é a Android agora. Beleza. Eu consegui acabar com ela. Chorando pelo fato do meu vigor não tá aumentando, mas nem ferrando. Acho que eu consigo derrotar ela. É que eu precisava do meu vigor de volta, cara. Essa é real. Tá, o Vegito tá de volta no jogo. Os amassos tá com a vida dele ok. Beleza. Se eu continuar acertando uns combinhos dela de soco assim, meu personagem derrota esse personagem dela muito rápido. Tipo, muito, muito rápido. Meu combinho de soco é muito forte, velho. Com essa forma maldita aqui. Ela é muito, essa forma é muito poderosa, mano. Não, 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 não. Toma. Tá bom. Vai pensando que é fácil. Vai pensando que é fácil, maldita. Vai nessa. Pronto, recupera a vida dos amassos aí. Ah, ainda tem mais um. Ah, tem um 17, pô. Vamos lá. Quase que eu tô... Nossa, ainda bem que esse ataque dele é muito bosta. Nem chegou a me acertar direito. Calma aí, galera. Pera aí, pô. Calma aí, clã. Deixa eu brincar, velho. Deixa eu brincar, mano. Que meu ataque... Meu soco é muito forte. Deixa eu brincar, velho. Pronto. Vem, vem, 15 mil pessoas me atacar, atacar o Android junto comigo, cara. Isso não dá certo. Aê, pronto. Deixa só eu brincar, tá ligado? Acho que tá na hora, gente. Deixa só eu brincar, mano. Que eu consigo derrotar esse Android rapidinho se eu estiver brincando com ele sozinho, mano. Nossa, mas que merda um ataque desse, hein? Tá vendo? Por isso que eu não derroto, velho. Sempre tem alguém tacando o cara lá pro cafundé do Judas, mano. Deixa eu derrotar, pronto. Tem mais? Tem alguma coisa grande vindo pra cá. O que é que é essa alguma coisa grande? É o Broly? Ah, é o Cell Max. Uau. Tá, esse aqui vai ser um pouco mais difícil. Deixa eu ver um negócio. Se eu me destransformar... Tá. Eu vou ter que batalhar contra ele destransformado. Transformados ou algum ataque de Kimmel eu não consigo utilizar e eu quero ter eles pra usar, meu favor. Tipo, esse aqui pra batalhar contra o Cell Max vai ser o mais GG, velho. Pronto, quebrei a defesa dele. Complicado é que eu dou muito pouco dano, tá ligado? Destransformado. Oxi, a gente já correu, ó. Caraca, o Ian já correu e deixou nós pra se ferrar. E aí, Osaru Gigante? Já derrotei você antes, mano. Só que você não tinha essa vida toda, tá ligado? Mas nada é impossível. É, ele me dá um pouquinho dano. Ó, vai chegar mais reforço. Caraca, quem foi que chegou? Ah, o Gohan, o Piccolo. Legal. O Gohan, o Piccolo e o... O Ian já correu. O Ian já correu. O Gohan, o Ian já correu. Sim. Meu Deus, ele já derrotou o Zamasso, já. Só que o Zamasso é imortal, então tá suave. Mano, é por isso que eu falei que meu personagem tem que ter mais ataques de Ki, tá ligado? Ele é muito forte o ataque de Ki, mano. Esse ataque de Ki dele que ele vai teleportando é muito bom, mano. Porque, tipo, é muito difícil o inimigo me acertar, cara. Calma aí. Pronto. Tipo, é muito difícil o inimigo me acertar com esse ataque aqui, tá ligado? Ó lá, é muito, é muito forte. Por isso que o Dark Knight tem que ter, tipo, transformação que dá mais ataque de Ki, véi. Que é, no caso, o Bestial. Só que com o Bestial eu não tô conseguindo usar esse ataque. Não adianta muito ter uma, tipo, uma transformação que eu não consigo usar os ataques. Nossa, tomei um socão na goela. Mas derrotei ele. Pronto. É, tá forte pra caramba o Dark Knight, mano. Fale o que for. Mas tá muito forte. Piccolo achou alguma coisa estranha. Sim, ele não foi tão resistente quanto o outro Cell Max. Putz, tá de brincadeira, mano. Vai vir outro? Talvez esse fosse falso. Putz, só pode estar brincando. Ah, é o Fu. O Fu dá pra derrotar de boa, mano. É, o Fu dá pra derrotar de boa, mano. Tipo, muito de boa. O meu combo nele entra muito bem, véi. Olha lá. Falei. O meu combo nele entra muito bem, mano. Tipo, muito. Hiper Blaster, super bem. Ainda mais se acerta o combo inteiro nele, dá mais dano ainda. No Cell Max já não dá tanto, ó lá. Derrotei. Caraca, me atrapalharam. Que bosta, viu, mano. Agora eu derrotei. Boa. Cara, agora não tá tomando mais dano nenhum. Então significa que de fato eu já derrotei. Já que estão aqui, por que não fazemos alguma coisa divertida? Aqui, vamos lá. Isso que merda ele vai fazer? Ah, tá. Ele pegou o Yancha, sério? Ele assumiu o controle da mesa do Yancha. Caraca, virou o Yancha. Ah, tá. Legal. Agora vai ter que batalhar contra o Yancha. Pois vai ser fácil. Vai ser fácil. Caramba, caramba. O Yancha fica com muita vida, véi. Não, mas se não me atrapalharam, eu consigo derrotar ele muito fácil. Com minhas arrebentadas de aqui, tá ligado? Eu só não posso ser atrapalhado. Se eu não for ser atrapalhado, eu consigo derrotar ele muito... Nossa, esse Kamehameha vai pegar igual água. Daqui é só porradão, moleque. Daqui é só porradão, véi. Mano, meu personagem tá muito forte. Muito, 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 muito forte mesmo, véi. Ah, usou o Kamehameha dele. Tá, eu vou aproveitar pra encher meu Ki. Eu só precisava de colocar meu personagem pra ter alguns ataques de Ki, tipo... Mano... De maneira mais... Efetiva, tá ligado? Usando a forma bestial, cara. Esse é meu único problema atual, mano. Que meu personagem não consegue usar a forma bestial usando esses ataques de Ki que eu tenho. Pronto, derrotei o Yancha. Será que o maldito vai voltar e vai trazer mais algum... As na manga? Cara, eu tenho que dar um jeito agora de arrumar esse meu personagem. Pra ele conseguir utilizar a forma bestial junto aos ataques de Ki. Isso aí vai ser a perfeição. Parando pra pensar, véi. Tipo, olhando assim, ó. O jeito dele ser mais forte do que ele já é. Porque ele é muito poderoso no ataque de Ki. Porém, quando ele se transforma, ele não consegue utilizar. Ah, eu obtive finalizador máximo. Caraca, ó lá. Peguei Z até e finalizador máximo. Ganhei um bônus. Ó, ganhei os trajes e a peruca do Gohan bestial e as artes. É, foi por causa do finalizador máximo. Massa. Cara, já tá forte. Esse é um fato. Perto do personagem que vocês viram originalmente no início. Level fraco. Eu upei ele pro level max. Level 90. E também aprendi a forma bestial agora aqui. Mas agora eu tenho que dar um jeito de utilizar os meus ataques de Ki como a forma bestial. Porque aí eu sei que ele vai ficar extremamente poderoso. E o foco dele, pelo que parece, a gente vai ter que mudar aqui os atributos dele. E colocar super explosões de Ki. Tendo uma vantagem maior ainda do que os ataques básicos. Porque, é, bem com os ataques básicos, aquela explosão já entra junto, né? Então, acho que aqui não compensa o Pa. Aqui deve estar certo. Mas deixar um Ki mais forte e tal. Dá uma diferenciadinha nesse Saiyajin maldito aqui. Porque ele já tá bem poderoso. Convenhamos. Obrigado. Obrigado.